o rei tropa o quiche na área beleza espero que esteja tudo bem com vocês meus amigos e no vídeo de hoje vou estar ensinando vocês como pegar estampa mod aí tá para o seu carro então se você gosta de tipo de conteúdo já explode o botão do like se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações beleza tropa então vamos lá para fazer esse glitch você vai precisar de ter esse arena war tá vai precisar de ter o vagrante tá esse carrinho aqui e vai eu tô usando aqui o revolter tá para vou passar estampar por revolter aqui beleza e você vai precisar de ter também o rc bandido beleza não precisa ser mod nem nada vai ser bandido normal beleza aqui também é você vai ter que deixar sua restauração tá numa garagem tá ou um apartamento eu recomendo deixar numa garagem próxima sua arena se você tiver e o modo de mira vai ter que estar diferente aí do amigo que você vai estar seguindo lá para frente no glitch beleza então galera se você for do pc do ps4 você vai dar setinha para a direita no rc bandido e desconectar e conectar a internet se você for do xbox você vai acessar o aplicativo do youtube e depois voltar para o GTA online beleza então galera já cai para a sessão normal lá né fui para o modo história aí do modo história eu criei a minha sessão do convite e agora eu tô caindo aqui na minha garagem fora da arena beleza então vamos aguardar entrar na garagem aqui ó aí cai na garagem agora eu vou sair dela e vou tá indo aí até a arena beleza então vou pegar um carrinho de npc aqui para mim tá me deslocando até a arena lá beleza então vamos pegar um carrinho aqui para gente tá indo até lá lá e pode ser qualquer veículo aqui tá você pode ir com o veículo seu que tá na garagem também mas como é pertinho a arena aqui vou pegar um veículo de npc e volto com vocês quando eu chegar lá beleza bom galera cheguei aqui na arena agora a gente vai lá no nosso vagrante tá para tá pegando a estampa que a gente quer beleza esse carrinho aqui ele tem diversas estampas então você pode escolher vender qualquer uma aqui para estar passando por o seu carro tá então vou pegar uma estampa aqui ó que eu vi lá no canal do hunter scan que essa tartan azul beleza ele mostrou lá que dá uma estampa rara e muito chique então vou pegar essa tartan azul aqui tá já agradecendo hunter clã aí por tá ter postado esse vídeo lá e eu ter aprendido com ele depois a gente vai vender aqui o nosso carro e vai botar para para seguir um amigo agora com modo de mira diferente beleza então vou aguardar aqui o GTA solicitar as informações e já volto com vocês aí aí a gente vai receber dois alertas o primeiro a gente vai confirmar e o segundo a gente vai recusar beleza que é o do modo de mira então vamos aguardar aqui ó vai chegar o primeiro alerta aqui para a gente então a gente aceita o primeiro e recusa o segundo beleza a gente vai sair do nosso carro agora e vai até no carro que a gente quer tá passando a estampa beleza então vou entrar no revolter aqui e vou acelerar para mim tá saindo da arena tá então você acelera o carro lá chegamos aqui fora lá já pegou a estampa galera olha que estampa da hora muito simples muito fácil então para gente salvar essa estampa no carro agora tá a gente vai tá saindo do carro e ele vai sumir ó e ela assumiu o carro então a gente volta para a arena tá e vai lá no carro e modifica qualquer peça nele né para tá salvando aí a estampa que a gente colocou no nosso carro beleza então vamos lá no nosso revolter lá que eu vou estar mostrando para vocês aí vou mudar qualquer qualquer melhoria que você fizer ele aqui já vai tá salvando a estampa então ele tá assim ó depois eu vou colocar a cor nele modificar ele todinho tá para vocês verem como é que fica aí então setinha para a direita aqui e vamos entrar aqui na garagem da oficina né na verdade na oficina da garagem da garagem e vamos mudar aqui a janela dele vamos botar escura pronto tá salvo o nosso carro com a pintura mod com a estampa mod galera muito fácil esse glitch beleza então galera você pode fazer e pegar qualquer tipo de estampa lá para você no vagrante e passar para o seu carro beleza então galera esse gostei no vídeo de hoje espero que você tenha gostado tá se você gostou se inscreve no canal deixa aquele like moço no vídeo e ativa o sininho das notificações